A CIDADE NO BRASIL 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 É LÁ QUE COMEÇA TUDO E LÁ QUE TERMINA TUDO JESUS FOI TEMPENHA TUDO O HOMEM ENCARNADO SÓ TERÁ TÔ TUDO TEM GENTE O HOMEM SÓ TERÁ SOLUÇÃO QUANDO ELE FOR MÉDICO DE SI MESMO QUANDO ELE APRENDER A COVERTAR O SEU PRÓPRIO ESPIRITO Doutor Eduardo Neste mês de setembro comemoramos 200 anos de independência do Brasil Como se processou ela essa independência perante um plano espiritual? Nós nós temos um livro que se chama Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho que é um livro muito interessante psicografado por Chico Xavier em 1938 foi a publicação desse livro através do espírito de Humberto de Campos esse livro ele conta toda a história do nosso país visto sob a ótica espiritual de novo é um livro extremamente interessante e uma coisa eu tive a oportunidade de reler esse livro recentemente uma coisa interessante é que a espiritualidade trabalha de uma maneira tão adequada que quem narrou pro Chico esse livro não foi um historiador foi um escritor um literato uma pessoa que conhecia como colocar as emoções através da escrita isso é muito importante você consegue sentir isso lendo esse livro então no capítulo referente à independência do Brasil o que a gente encontra é que houve um movimento espiritual no qual o governador do nosso país é Ismael e houve um movimento em conjunto com o que estava acontecendo na Terra na Terra existia um movimento no século anterior da Revolução Francesa liberdade, igualdade, fraternidade existia uma postura de acabar com toda aquela situação da não presa várias constituições no mundo aceitaram a declaração universal dos direitos do homem e do cidadão existia todo um movimento na Terra que permitia isso do ponto de vista espiritual o que aconteceu foi que os espíritos superiores prepararam as pessoas aqui no Brasil para que aceitassem um modelo de transição de poder só que com um aspecto muito interessante é transição sem nenhum derramamento de sangue não houve derramamento de sangue no processo de independência diferente de outros países basicamente é isso Dona Gana o número grande de religiões existentes hoje não seria exemplificação no que Jesus já tinha nos alertado quando falou não vim trazer a paz mas sim a divisão mas nessa matemática ela é divina porque nós temos o livre ambiente e é respeitado e é claro que como aquele que mais sabe mais pode ensinar nós vamos estudando e vamos analisando aquilo que nós devemos escolher vocês podem imaginar que está se falando na independência quando nós pensamos quando viermos católicos aqui no Brasil a evangelizar os índios à força obrigados daquela maneira aqueles que eles seriam selvagens porque não acreditavam em Deus então era aquela religião poderosa da Europa ele trouxe essa ideia da religião à força agora a religião é livre mas ela sem liberdade tem um preço toda liberdade tem um preço a pessoa livre cresce mas ela tem um preço dois caminhos o bem e o mal então as religiões cresceram e nesse crescimento vieram muitas arestas muitas coisas que foram sendo enxertadas daquela coisa divina porque que vocês acham que o espiritismo começou na França e veio crescer aqui no Brasil é exatamente por isso é porque quando a religião como a religião espírita que esclarece e diz você aceita se for lógica divina então você vai saber qual é a melhor aquele que atende a religião que oferece coisas materiais achando que Deus vai dar mais a quem tem mais mas não pode ser verdade porque isso não é divino então a liberdade é maravilhosa a liberdade é a escolha é nós que devemos saber escolher Doutor João o médico pede exames variados para fazer o diagnóstico indica o tratamento e possivelmente receita remédios como a espiritualidade trata o doente? como foi contado a primeira pergunta tudo começa no espírito e a gente sempre diz aqui no centro que no centro dos espíritos tem uma placa dizendo que o tratamento espiritual não prescindiu do tratamento médico e eu coloco uma segunda placa que todo tratamento médico não pode prescindir do tratamento espiritual seja ele de que casa for o equilíbrio espiritual é fundamental hoje em dia nós já temos na declaração do conceito desculpe da Organização Mundial de Saúde a respeito de saúde o bem-estar espiritual mas é muito vago isso porque deve ser mais profundo hoje nós já temos nas escolas alguns inícios bem primórdios da medicina espiritual procurando entender essa realidade que o homem tem mais ainda nós sabemos que se o homem como foi colocado nas respostas do planamento não tiver um raciocínio lógico a respeito da religiosidade que não é um balcão de troca com a espiritualidade maior do Deus mas sim um processo de desenvolvimento de equilíbrio responsável pelas suas próprias atitudes como foi colocada na missão de hoje se simplesmente ele saber falar conhecer mas não fizer não adianta nada e o que está escrito fundamentalmente na doutrina espírita é a lei de Deus e Jesus tem uma lei fundamental que diz a cada um segundo as suas obras aquilo que você plantar aquilo que você também vai ter que colher o médico ele vai ter que responsabilizar a longo tempo mas alguns já estão começando as atitudes que a gente tem e buscar o médico mais uma vez simplesmente para curar aquilo que a gente causou vai ser curar uma coisa encontrar outra já já Doutor Eduardo é verdade que o Brasil com Dom Pedro II recebe nova oportunidade de preparação da gene espiritual para que pudéssemos ser a pátria do evangélico? É é verdade essa é outra passagem desse livro que eu comentei na primeira questão é interessante a preparação do ponto de vista espiritual para quem seria Dom Pedro II não quero dar spoiler mas já dando isso foi conversado com aquele antigo soldado romano Longinus que foi o responsável que encarna no peito de Cristo uma lança e depois de várias encarnações existe uma conversa em que é solicitada essa última missão dele aqui na Terra para vir servir o Brasil de modo carinhoso de modo adequado acabando uma das tarefas é realmente concluir o final da escravidão que ainda existia no Brasil criando um ambiente de harmonia e de paz nesse país para que pudesse ser iniciado a implantação do Evangelho de Cristo então resumidamente Dona Nena por que o espiritismo em suas leiras diatéticos avança menos que os evangélicos? Exatamente o que nós dissemos aqueles que aceitam melhor a essa religião que oferece tanta coisa ela tem mais adeptos o espiritismo ele vai educando ensinando a responsabilidade que nós temos por que viemos e o que devemos fazer o que pode ser modificado mas de que maneira? Não há imposição não há troca a liberdade o livre arbítrio então exatamente a ignorância é a pior das coisas porque ela vai sendo comprada através de coisas materiais e de promessas ora Deus seria ele justo porque prometer uma coisa e que você ao outro ele não dá porque não aceita que ele é o criador nós faríamos isso com nossos filhos então aquele é o mais querido eu dou tudo ao outro eu não dou nada não ele é pai pai de sabedoria agora aquela às vezes até por ignorância para não dizermos ambição terrena eles vão aceitando muito mais fácil a doutrina espírita nos dá compromissos espirituais conosco mesmo quando você está falando como nós agora estamos falando nós não podemos estar imaginando que estamos doutrinando vocês cada palavra que nós dizemos na tribuna é compromisso cada coisa que nós falamos de evangelho é compromisso porque os espíritos nos ouvem então quem mais sabe mais tem que oferecer e não é cobrar dos outros é dar porque estamos recebendo recebendo quando nós falamos por exemplo aqui tanto em Chico Xavier porque é porque recebemos muito dele quando alguém fala ah mas foi um privilégio não foi foi compromisso tem diferença então Deus não dá privilégios a uns mais do que a outros dá sim compromisso com a religião doutor jovem é errado pedir o desencarno de uma pessoa acabada com doença degenerativa para que pare de sofrer uma das coisas mais interessantes que se tem para fazer nessa vida é saber pedir essa é a ideia que se tem a gente pode entregar os nossos sentimentos aos nossos amigos espirituais e a Deus e não decidir Dona Adriana faz uma observação a respeito dos evangelhos eles levam a palavra ao pé da letra e assim a gente ouve muito a convivência da gente com eles dizendo assim tudo que eu peço ao meu pai quando eu der a joelha ele me dá isso é absurdo então a gente não determina a Deus o que eu quero mas sim o que ele decide a forma de pedir por alguém que está num sofrimento profundo numa situação difícil é entregado a Deus entregado a Jesus e dizer tem a ele o melhor eu sinto a sua dor o senhor tem o entendimento o senhor tem a justiça desse quadro mas como nos ensinou Jesus dá-lhe a misericórdia sim e justiça não se possível e se for o melhor para ele liberte-o esse pedido vai ser atendido o melhor para ele doutor Eduardo qual a explicação da doutrina espírita perante o Brasil ter sido colônia de Portugal e não de outros países mais adiantados na época como França ou da terra como eu já disse houve todo o preparo do plano espiritual para que o Brasil pudesse receber esse título e ter essa missão de ser realmente a pátria do evangelho na constituição no início desse trabalho foi solicitado para um assessor de Jesus que ele escolhesse o país mais pobre mais humilde e mais trabalhador da Europa na ocasião que era Portugal e dentro de Portugal ficou estabelecido que seria instalada uma tenda de trabalho em nome de Jesus então a escolha de Portugal não é o acaso e outro aspecto interessante disso é que Portugal sendo o menor país da Europa ele por cerca de 300 anos ele conseguiu manter um país com uma extinção territorial de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados mesmo sofrendo ataques holandeses franceses ingleses em nenhum momento houve a desfragmentação do nosso país como aconteceu na América hispanhola em que todo aquele território à esquerda do tratado de Tordesilis se fragmentou em mais de 20 países isso nunca ocorreu na história do mundo em nenhuma época com nenhuma civilização então só por isso eu acho que vale a reflexão de que realmente tinha alguém no plano superior olhando para esse país do mundo não não é é São outras práticas religiosas, não é espiritismo. São outras práticas religiosas. Porque nós, se estudarmos a Umbanda, ela é espiritualista, mas não é espírita. Então, não confundamos. Por isso, quem quiser ser espírita, tem que conhecer a codificação, deixa claro. Agora, as outras coisas que a gente pode ver sendo enxertadas como espírita, não é espiritismo. Doutor João, a pergunta é a seguinte. Como se explica a fronteira genética aberta no Brasil, onde tantas raças são reunidas em nosso país? A fronteira genética do Brasil, também como foi colocada na primeira pergunta, era espiritual. A fronteira genética do Brasil é um crescimento para todos. Aqui acolhe-se tudo. Quando se diz que o Brasil é uma ação do mundo, é um fato. Aqui se recebe todos, de todos os cantos, e assim ele foi construído por necessidade. Mas vocês vão falar, aos Estados Unidos também, porque ele cresceu nessas condições. Não é privilégio nosso. Mas o Brasil recebeu em paz e se mantém em paz a nossa fronteira genética lá em cima. Ainda recentemente, recentemente, como digo, nas décadas, no final da vida do Chico, tem uma descrição na Folha Espírita, dizendo que o Brasil, ele fez uma brincadeira dizendo assim, olha, já pensou se o Brasil fosse invadido por 20 milhões de europeus? Aí o pessoal falou assim, ficou olhando para a cara dele, e daí, o que aconteceria? Ele falou, pois é, espíritos dessa região estão vindo nesse número, nesse momento, encarnar no Brasil para trazer novas fontes, novos entendimentos e progressos para o nosso país. Tem que campo, não importa, mas é progresso, é bem-estar, é equilíbrio. Então, o Brasil tem uma genética espiritual, além da material, imensa. Mas o nosso povo, geneticamente físico, é muito belo, é maravilhoso. Doutor Eduardo, a doutrina espírita aqui no Brasil é amparada por Ismael, que envia em nossa terra um grande missionário que nasceu no Ceará. Quem foi e qual a sua missão? Obviamente, estamos falando de desejo de meninos, né? Que, além de médico, foi vereador na cidade de Rio de Janeiro, foi militar, com todas as suas atitudes sempre pautadas pela ética, pela moral, teve conhecimento da doutrina espírita logo após a codificação, né? Por Gadete, e sem sombra de dúvidas, além do aspecto inédito, né? De atendimento gratuito para todos que batiam na sua porta, com certeza eu acho que o seu maior legado é acabar com as brigas que existiam no Brasil no final do século XIX, entre as várias entidades espíritas, que cada uma tinha uma opinião e cada uma tinha uma postura em relação à doutrina inicial. Eu acho que o grande mérito do doutor Bezerra foi acabar com essa briga, levantar uma bandeira de paz entre todas as entidades espíritas, centralizar e direcionar o trabalho que se iniciava, dando origem, posteriormente, ao nascimento da Federação Espírita Brasileira. Dora Lena, além das orações, o que mais podemos fazer para um familiar de difícil convívio e que não acredita em nada? Exatamente, deixá-lo viver. Quem somos nós para obrigá-lo a acreditar numa coisa? Muitas vezes o próprio dificuldade de vida que ele tenha, o sofrimento, vai fazendo com que a fé possa florar. Realmente ter fé e acreditar não pode ser obrigado. Nós falamos exatamente agora sobre religião e religiosos. Nós podemos acreditar, mas aquele que não pode acreditar o mais além, nós temos que permitir. Vocês me permitam que eu conte algo sobre Chico Xavier. Nós conhecíamos de perto a sua família. Era toda católica, muito católica. Quem ele tinha mais afinidade era a Irmã, que quando a mãe morreu, ele ficou com ela. E chamava-se Luísa. Eu a conhecia muito, excelente criatura. Eles se amavam muito os dois. Mas era católica, como toda da família. A primeira vez que eu fui passar uma Páscoa em Pedro Leopoldo, Chico falou, Nena, não se assuste, porque a minha família é aquela de pôr as colchas na janela quando passa a procissão. Eles eram todos assim. Mas a Irmã gostava muito que o Chico desse passe. E acreditava no Irmã. Gostava muito de um espírito chamado Joaquim. E acreditava muito no Joaquim também. Mas era católica. Acreditava mais em seus santos. Desencarna a Luísa. Depois de dois meses, eu vou ao Chico e perguntei a ele. Chico, você tem tido notícias da Luísa? E ela disse, ele disse, eu vou te contar para você rir. Porque eu a conhecia bem. Ela me procurou e me contou, em espírito, né? Que ao chegar ao mundo espiritual, ela chamava pelo Joaquim Alves, que era aquele amigo espírita, que ela gostava muito de Chico. E aquele que a recebeu disse, não, você não pode ser recebida por ele e ir na casa transitória que ele dirige no mundo espiritual. Porque ele dirige uma grande casa transitória onde os espíritas passam por lá assim que desencarnam. Claro, os que merecermos, né? Então, ele disse, você como boa católica terá que ser tratada e vai ser recebida por um sacerdote. Ele veio, sacerdote, a tratada Luísa. Todos teremos amparo, mas de acordo com o que merecermos. Se a irmã do Chico Xavier, que tanto gostava do irmão, que tomava paz, só pode ser recebida por aquilo que ela acreditava, a essa pessoa que pergunta, eu digo, ele só vai ser recebido por aquilo que ele acreditava e aquilo que ele fizer. Deixá-lo viver como ele deseja. Doutor João, o que leva tantos jovens e até crianças a derivarem para o caminho das drogas e violência, especialmente nesse momento onde as drogas químicas avançam assustadoramente? Veja só, nós nos encontramos num mundo de expiação e prova, que é um mundo que é uma escola, hospital e até, de certa maneira, uma prisão. Veja bem, o que a gente vai encontrar nesse mundo? Espíritos imperfeitos. Eu gosto demais das questões 100, 101, 103, do livro dos Espíritos, que é a classificação dos Espíritos. Muita gente olha para aquele texto e acha infatório e sem conteúdo. Ele classifica quem somos nós. Nós somos, na prática totalidade, desculpa se eu me enxergar, eu me coloco, nós, primeira pessoa do plural, Espíritos imperfeitos. O que caracteriza o Espírito imperfeito? A ignorância, o orgulho, o egoísmo e, mais ainda, a propensão ao mal, o desejo do mal. Aí as pessoas falam, não, aí não. Porque eu vou pesado, João. Até a ignorância, o orgulho e o egoísmo eu aceito. Mas, propensão ao mal, não. Aí a gente pergunta o seguinte, o que é o mal é querer o bem só para nós. Muitos religiosos, como foi colocado na questão da Dona Nena, querem o bem só para eles. E acham que Deus está aqui só para fazer o bem para ele, não para os outros. E se fizer o bem para alguém, ele vai ficar muito chateado com Deus. Como é que ele merece? Muita gente pergunta. Então, assim, veja só. Infelizmente, o Espírito ignorante, ele ainda quer o prazer exclusivo para si, a qualquer custo. E vamos nós, as drogas, as dependências, é a procura do prazer material e não do prazer maior que o prazer espiritual. Infelizmente, nós queremos o prazer fácil, entre aspas, sem custo, porque não existe nada sem custo, nada sem compromisso. Então, a tendência às drogas, às dependências físicas ou psíquicas ou químicas, elas fazem parte, ainda, do período de estágio que nós nos encontramos no desenvolvimento espiritual. Daquilo que nós chamamos, ainda, infelizmente, da irresponsabilidade, como a gente se trata e recebe esse fim do fim de Deus. Doutor Eduardo, no mundo espiritual, que tipo de auxílio é prestado aos drogados desencarnados? E qual é o mais responsável? O viciado ou o que vicia? Eu acho que, com certeza, os dois são responsáveis, tanto o viciado, quanto quem o vici. E como já foi dito aqui, cada um conforme as suas obras. Obviamente que, com o advento espiritismo, nós já passamos da fase, né, de entendimento de um Deus punitivo para um Deus desigualdioso. Obviamente, sempre, todos nós teremos auxílio ao desencarnar. Todos. Só que, esse auxílio vai depender do quão consciente e qual é a vontade desse drogado, desse dependente, de tentar se melhorar. Se ele, ao desencarnar, ele tiver uma faixa de vibração muito baixa, vai ser difícil que ele seja decolhido. Consequentemente, inicie o seu tratamento para poder evoluir espiritualmente. Agora, tanto quem usa droga, quanto quem vende droga, com certeza, são pessoas que estão em desequilíbrio e que precisam de uma orientação maior para poder entender que a vida é muito mais do que isso. Dona Mendo, segundo o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 1º, do 7 ao 10º, todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado. Como a Maria Elizabeth II, recém-desencarnada, é recebida na pátria espiritual? Eu não posso dizer como ela será recebida, porque você sabe que os segredos do reino estão muito bem guardados. Nós sabemos aquilo que ele nos mostra nos jornais, na imprensa, mas quanta coisa que nós não sabemos dentro daqueles maravilhosos castelos. o que nós podemos dizer sobre ela, que ela assumiu o compromisso de reinar exatamente quando alguém desistiu de o dela da coroa. Então, isso deve ter dado a ela um grande mérito, não? Porque aquela coisa, ela não tinha vindo para isso, haviam outros descendentes. por que nas mãos dela? Eu posso dizer a vocês uma coisa, o Chico gostava dela, bastante, talvez por isso, porque sabia melhor do que eu posso dizer a vocês, das horas que esta mocinha ao receber a coroa, deve ter chorado por um compromisso tão grande em seus ombros. e nós sabemos como ela teve que ser educada para isso, porque ela não esperava, ela esperava um matrimônio tranquilo criando seus filhos. E ela assumiu uma coisa que o outro saiu por prazer. O tio não aceitou esse fardo tão pesado. E depois, e a família? nós tendo lido a história dela, vimos o supérfluo, a roupa, as joias e os desgostos que ela teve dentro daqueles palácios. Quando apareceram as novas famílias com seus filhos, e ela não os podia aceitar porque ela se vivia a realeza. uma vida bonita. Tem razão o público londrino de adorá-la. Tem muita razão. Era uma mulher simples, realmente nunca resvalou naquilo que ela tinha assumido e prometeu e jurou. Então, ela deve ter sido muito bem recebida. Ela trabalhou muito, trabalhou seus sentimentos, trabalhou a sua vida, trabalhou aquilo que não seria dela que lhe puseram nos ombros. Eu não sei, não posso dizer, mas uma figura bonita era. E ela deve ter sido bem recebida, sem dúvida nenhuma. Doutor João, a pergunta é seguinte, gostaria de saber como é a visão espírita sobre os cuidados paliativos, campo árduo da medicina tão falada ultimamente. Veja só, os cuidados paliativos são uma evolução extremamente interessante para saber daqueles pacientes que a gente deve acudir ou não. Existe um conceito dentro da medicina que é o conceito do certo, que é chamado órgão da NASA. existe o conceito dos exageros dentro da medicina, que é chamado distanásia, ou seja, você fazer coisas exageradas com outros objetivos, às vezes orgulhosos ou até viés econômico, mas o que vai fazer? Chega num determinado momento que você precisa dar compreensão, você precisa dar o melhor para o paciente sabendo e não tem mais o que fazer dentro da medicina, a gente tem que ter aceitação, então você vai dar aquilo que você pode dar, que é nutrição, aliviar a dor, dar consolação para aquela pessoa e deixar com que as coisas evoluam de uma maneira tranquila, suave, o desfecho que todos nós vemos aqui, nós estamos aqui de passagem, e temos que tirar um contexto que a doutrina espírita deixa muito claro para a gente que é o contexto da perda quando se morre alguém, não perde gente, só se transfere de domicílio, então a medicina não se perde alguém, na medicina ela cumpre seu papel, Hahnemann, dentro da homeopatia, ele diz assim, a morte é uma via natural de morro, doutor Eduardo, dizer que Jesus teria sido o próprio Deus encarnado na terra é correto? Acho que não, né, acho que Jesus é um Espírito extremamente evoluído, altamente desenvolvido sobre todos os aspectos, e que é responsável sim pelo cuidado desse planeta que é minha família, né, como já foi dito, um planeta de provas e expiações, né, e esse cuidado é tão grande que ele mesmo passou uma temporada encarnado como homem, agora, a gente não pode querer achar que Jesus é Deus, né, Jesus é o Cristo responsável por esse planeta, é uma hemisfera inferior a Deus, Deus é o criador de tudo, né, a sua inteligência suprema, então, são coisas distintas. Dona Lena, o garoto de sete anos me pegou no Ceará, que fez uma senhora cega enxergar e um senor usuário de muletas andar, é um paranormal ou um médium de cura? é um médium, é um paranormal também a mesma coisa, agora, eu me perguntei, eu soube isso, doutor Bezerra também lá no Ceará, parece que o norte está precisando despertar, por que será estes fundos tão bonitos, com tarefa tão grande aparecer lá, então, nós talvez tenhamos que imaginar que isso é plano do mundo espiritual, um menino de sete anos, já despertando a população a pensar, esperamos que não seja encapsulado pela igreja, fazer dele como santo milagreiro, e o povo também, porque no norte realmente é muito mais fácil aceitá-lo como um santo milagreiro do que estudá-lo como um paranormal, né? Então, quem não diga também que ele vai ter que migrar aqui para o sul, não é? Vamos pensar e esperar, porque ele está realmente produzindo despertar daquele povo. Doutor João, a repressão a vida passada poderia trazer a solução para a cura de algum distúrbio físico ou mental? A regressão acontece toda hora, ela precisa ser feita assim. Agora, aquilo que ele chama de regressão de memória, regressão a vidas passadas, ela tem profundos limites. Primeiro, de quem vai conduzir. Quando, lá no plano espiritual, no livro Nosso Lar, a gente encontra uma passagem muito interessante dos pais do Lízias, a dona Laura e o seu Ricardo, que eles começaram a sentir umas coisas muito estranhas. Então, eles foram procurar os técnicos do esclarecimento e eles disseram o seguinte, olha isso, essa manifestação de coisas do passado que estão florando nesse momento, porque é oportuno para vocês trabalharem. E esses técnicos do esclarecimento permitiram que eles lessem os últimos, as últimas cinco encarnações, mas, só fizeram a regressão das duas últimas, porque disseram para eles o seguinte, vocês não têm condição de vivenciar o fato, porque quando se regride a memória, não se toma simples conhecimento, revive o fato com todo o seu campo emocional. Então, a regressão de memória, ela é feita no plano espiritual, sob orientação de grandes técnicos, que a gente ainda não tem aqui na Terra, e segundo, ela é feita com conhecimento suficiente daquilo que a gente pode suportar. Muita vez, o que que acontece? O desequilíbrio emocional que essa pessoa traz de tomar consciência e vivência do fato do passado, é pior do que a tentativa de cura. Eu mesmo tenho vivido o fato de, vamos citar um caso, de uma pessoa que fez a regressão de memória com uma pessoa muito conhecida aqui em São Paulo que trabalha com esse tipo de coisa, e tomou consciência de que uma filha foi amante do marido numa encarnação passada e separou a família. Não quis mais a filha dentro de casa. Olha que desequilíbrio atual, ela não tinha preparo para saber tal coisa, e mais ainda, quando a gente reencarna, a gente recebe um prêmio logo na reencarnação, o esquecimento do passado. E Emmanuel é muito claro numa comunicação que ele tem, dizendo da seguinte maneira, não, fujam da regressão de memória, ainda não estamos preparados para tanto. Doutor Eduardo, a providência divina permite que o progresso de uma nação seja retardado pela inércia de seus políticos? Não, porque absolutamente está tudo definido. Existe um plano que é maior do que a atuação eventualmente desses políticos. O que acontece é que muitas vezes os seres humanos, nós, no modo geral, nós somos muito ansiosos e a gente quer a resolução dos nossos problemas ou a resolução da situação do país, econômica, política, etc. seja resolvida domingo que vem agora em uma eleição e as coisas não são assim. Eu acho que o que falta é um pouco de calma, serenidade para a gente poder enxergar a situação como um todo e isso só vai acontecer se a gente se instruir, se a gente se educar. Eu acho que isso é o mais importante. Então, não adianta, isso não vai ocorrer de uma hora para a outra. Isso é um processo lento e gradual. Sempre vai ser assim. Doutora Lina, para encerrar a nossa mesa redonda, eu tenho duas perguntas, uma curta é um pouquinho mais longa para a senhora. A curta talvez seja essa. É verdade que o nome dos centros espíritas são dados pelos espíritos? Às vezes, né? Às vezes, pelos espíritos são escolhidos. Outras vezes, pela vontade da pessoa, do familiar que quer que seja lembrado o seu pai ou aquele familiar dá o nome ao centro. Então, o nome é escolhido. Então, para encerrar agora, Doutora Lina, nas eleições que se aproximam a polarização entre os candidatos não parece agradar a maioria da população brasileira. Não é chegada a hora dos espíritas formarem uma bancada no Congresso? Bom, eu sempre tenho dito e até às vezes com bastante legidez que a política não deve estar aqui, dentro da Casa Espírita. Agora, nesta pergunta, eu fiquei estremecendo, pensando assim, o que será que o Eduardo vai responder? Por quê? Se você lê uma página da Revista Espírita, não me lembro o ano, Kardec já fala isso, porque ele diz que estavam acontecendo nas casas que estavam se formando divergências por causa da política. Ele já tinha esses problemas e nós também temos numa casa. Aqui começaram a surgir isto. As companheiras, ela, pela internet, os companheiros colocavam até coisas agressivas contra o candidato que ela não queria. Eu senti isto um perigo muito grande dentro da casa. isso já anos passados, na outra eleição. Então, resolvi ser ditadora. quem tiver essa atitude na internet, no celular, mandando esses recados e acredito, eu tiro o posto da casa. Se ela for professora do GED, se tiver a palavra de evangelho que represente o Centro Espírita União, essa atitude não pode ter aqui. porque é uma atitude realmente de desrespeito, não só com a companheira, mas também com o livre pensar e o livre arbítrio, como disse agora o Eduardo. É exatamente, você tem o direito de analisar e de pensar e de escolher aquilo. Cada um escolhe segundo o seu entendimento. O que serve para um não serve para o outro. Então, por que agredir uma companheira até de trabalho sem desrespeito? Houve até desentendimento familiar. Eu chamei a pessoa e disse você devia se envergonhar porque você tem uma tarefa que está aprendendo. Como vai brigar com o familiar? Então, veja, cada um só dá o que pode. Você não pode fazer assim. Você tem que olhar e pensar. A pessoa está escolhendo aquilo porque ela se afina com esse candidato. Pronto. O candidato não é bom para você? Você já sabe a faixa etária que ela pensa. Ela deve pensar enquanto candidato. É uma boa maneira de fazer uma análise. A gente tem que conhecer os amigos e os inimigos também. Então, a pessoa está falando vou fazer e defende com esse fanatismo, com esse desespero candidato. Nem sabe se ele vai fazer tudo o que está prometendo. Mas, então, você diz olha, o nível dela é este. O fanatismo é maior do que a inteligência. É tão bom. Deixa falar, ouça. O Chico via tantos políticos, todos os procuravam. Todos os procuravam. Ele dizia muito e quantas vezes eu ouvia ele falar que beleza, meu filho. Que beleza. Que beleza. É aquilo que ele não podia dizer. errou. Sabe? Política é isso. É uma maneira de você dialogar. Se você não souber dialogar, não merece nem voltar. Bom, nós estamos encerrando a nossa janela retonda de hoje. E antes de partirmos para o prece final, nós queremos passar um aviso a todos os presentes que nós temos algumas vagas para auxílio dos trabalhos da casa aqui aos sábados. Então, os senhores, senhoras, enfim, presentes, se tiverem interesse e trabalhar de rosto no Centro Espírita União, nós temos várias atividades, podem comparecer aqui no sábado procurar a Roseli, não é, Dona Dena? A Roseli, que certamente serão acolhidos e é uma maneira que sabem de adentrar a casa via trabalho. Essa coisa é tão importante como a Dona Dena acabou de falar. Muito bem. nós teremos os passos como habitualmente, são feitos, em ambos os locais e para encerrar a vida, então, solicitamos ao Dr. João que nos conto nos apreste. Senhor Jesus, agradecido que nós estamos pelo transcorrer dessa nossa malvoresta dessa noite, mas fundamentalmente nós derrubamos Jesus, que estenda as suas mãos sobre cada um daqueles que nos encontramos aqui, encartados e desencartados, porque além das palavras, nós trazemos nosso coração necessitado, nós trazemos muita vez nosso corpo cansado e até conturbado. Então, Jesus, que todos sejamos atendidos, acolhidos, erguidos, pacificados e que possamos voltar para nossos lares, para as nossas atividades mais alegres, mais refeitos e que quando a gente chegamos, que a sua bênção se faça contra Deus. Que agradecemos o auxílio dos nossos amigos espirituais que este deve ser no nome de Deus. Que assim seja. que o auxílio de Deus que o auxílio de Deus sejam a que o auxílio de Deus